Bem feliz, meu irmão de cor, bem feliz, meu irmão de chave, bem feliz, meu irmão de cor A rosa é uma flor, a rosa é uma flor, a rosa é um nome de velha Rosa é a flor da simpatia, é a flor escolhida do dia No primeiro encontro do nosso dia com a vida querida Com a vida mais com a vida Bem feliz, meu irmão de cor, bem feliz, meu irmão de cor Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios e dignidade que me liberta Por isso sem preconceito eu canto, eu canto a fantasia Eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz Eu canto a sugestão, eu canto na madrugada Bem feliz, meu irmão de cor, 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 bem feliz. A igreja, meu irmão de amor 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 Para a música, para a música Para, para Para, para, para Para, 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 para Pera aí, deixa eu falar, deixa eu falar. Pera aí, pera aí, garoto. Ó, primeiro, você não pode falar que você é homem. Eu só tô chamando as meninas. Pera aí, pera aí, pera aí, calma. Calma, calma. Mas vem com calma. É, eu tô chamando as meninas. Os meninos não se metem, só as meninas. A festa das meninas. Vai subir ou não vai? Eu chamei nove meninas. Vocês viram o Samanta? Pode vir mais, pode vir mais aí. É, você está変ando, mano. É, você está Nunca? É bom! Chega! O que mais? Tô gostando daqui, ó! A unir a minha família de Campinas! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem aqui! O pessoal da minha família tá aí de Campinas! Deixa ela descer aí! Segurança! A minha família vai subir! Ali, ali! Tem que subir! Eu não posso ir aí pegar vocês! Tem que subir! 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 Atenção, atenção, gente, gente, ó, queria falar uma coisa que eu tenho surpresa, a gente já está gostosa desde que saiu tem 15 anos a música, nunca aconteceu isso, sobe todo mundo. Eu chamo com restrição só de palco, que às vezes o contratante tem medo de o palco cair, então por isso eu chamo 9, aí entra 40, mas aí eu deixo, mas nunca aconteceu isso, não sabia, todo mundo vai ter que rebolar aqui em cima, senão pode descer gostosa, 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 gostosa. Gostosa, 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 ela é gostosa, mas não fica pegando aquela bola muito longe. Gostosa, 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 Dia a dia de dançar, não tenho grana pra bancar Essa fonte aérea, caríssima Assim não dá pra namorar, assim não dá Mas era gostosa Gostosa, era gostosa Ela não tá pegando que ela mora muito longe Vem que minha mãe avisou, vem que minha mãe avisou Trinta e seis, olha que o ano fica sentada Para ir, ir pra voltar Fora, o susto da nação A estufa perigada, meu irmão Na madrugada, um frio olhando Um berlin longo chato, querendo brincar Dia de avião, nem pensar, não tenho grana pra bancar Essa fonte aérea, caríssima Assim não dá pra namorar, assim não dá pra namorar Ela é gostosa Quem tá pegando que ela mora muito longe Vem que minha mãe avisou Vem que minha mãe mora Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, gostosinha, gostosona Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, gostosinha, gostosona Dia de avião, nem pensar, não tenho grana pra bancar Essa fonte aérea, caríssima Assim não dá pra namorar, assim não dá pra namorar Gostosa, gostosa Era gostosa Agora, eu já peguei naquela hora muito longe Vem que minha mãe avisou Vem que minha mãe avisou Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, gostosinha, gostosona Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Ninguém desce Ninguém desce Senão é a Velescão, hein Forro, hein A mais linda história